Se você acha que tem pouco espaço em casa para as plantas, veja só essa alternativa. Uma fachada inteirinha coberta de plantas, são mais de 12 mil mudas de cerca de 20 espécies. O que parece homogêneo de longe é cheio de detalhes visto de perto. O Jardim Vertical eu acho que é uma salvação, eu acho que é o respiro que as cidades podem ter, porque através do Jardim Vertical nós podemos aproveitar os espaços que nos restam, que são as paredes, principalmente as paredes, e transformar isso em áreas verdes. Gica inventou um kit que foi patenteado para montar o Jardim Vertical. Os vasos são resistentes, recicláveis e tem ganchos para fixação. Dentro deles, a argila expandida, que deve ser colocada no fundo, vai dentro de um sachê drenante, para evitar que as plantas encharquem. A terra tem pó de cristal de quartzo, que evita que os nutrientes se percam conforme a água vai passando por ela. Cada muda dos Jardins Verticais recebe esse tratamento, depois é colocada no painel. A irrigação pode ser por um sistema automatizado, passando por estes canos, ou manual, com o bom e velho regador. Uma boa dica é o famoso teste do dedinho. Se você põe o dedinho no substrato e sente que ele está úmido, não é necessário regar. Mas se você põe e sente que está seco, é importante que se faça rega. Se você tem alguma ideia para a gente fazer uma reportagem, nos mande. Pode ser um e-mail para o jornalismo.com.br Nós também estamos no Facebook, é só procurar por Ubra Notícias. E você também pode nos seguir no Twitter, arroba Ubra Notícias. Participe! E hoje ficamos por aqui, nós voltamos amanhã às sete da noite. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri